Música Olá, eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipós Web. Hoje estamos aqui na inauguração do novo espaço do projeto Som Sem Fronteira. Vamos falar aqui com o Célio Renato, que ele é um dos organizadores. Estamos também aqui com o Roberto dos Gabiões, aqui participando, né, Roberto? Célio, como você está se sentindo depois de tanto tempo você lutando por um espaço amplo como esse e agora você está concretizando esse sonho? Feliz e um pouquinho assustado também, né, que agora aumentou a conta, agora a gente tem que correr atrás para pagar tudo, mas em compensação, com um espaço bem bacana para a criançada aprender, para a gente tocar e a galera estudar. Tem muita gente envolvida aqui, músicos, vão montar nosso estúdio em breve aqui, então o espaço é bem legal e a galera, toda a equipe, toda a do Som Sem Fronteira está de parabéns. Deixa o novo endereço aqui. É, o mesmo endereço, só mudou de andar. Mudou não, nós temos a sala no Zenz e 2 e agora aqui no Terri também. A sala continua lá, a sala é nossa, né, estamos juntos lá com ela. Parabéns aí pelo novo espaço, quer dar uma palavrinha, Roberto? Isso. É, eu sempre apoiei o Céline em todos os trabalhos que ele faz aí pela cidade, adentro, chamando o Célio desde o início para tocar aqui conosco nos eventos e quando o Célio chegou para mim e falou sobre o Som Sem Fronteiras, eu me deslumbrei com o projeto e desde o início estou apoiando ele no que é necessário, trazendo os comerciantes para dentro do projeto e sem o comerciante local, o projeto não anda. Todo comerciante que puder vir para cá ajudar com 50 reais apenas, ele vai estar colaborando para o pagamento que é mais de 2 mil reais só de aluguel. Aí você coloca água, material de limpeza, etc, etc, da manutenção do projeto, então fica inviável o projeto se não houver a colaboração das pessoas, os comerciantes, porque 50 reais você vai sair com o seu nome rotulado na imagem dos todos os fly que vão ser feitos, estão sendo feitos na distribuição do projeto para aquelas pessoas que ajudam. Então isso aí é uma transparência muito grande para aqueles que estão com o nosso lado. Obrigado, boa noite. Valeu aí, parabéns mais uma vez. Se você quiser participar, é só comparecer aqui no endereço que o Celinho deixou. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipu, a sua imagem de Beto Vídeo. E você é o meu amor que existe, é o meu amor que você é. Sabe de coração, sabe de coração, tem gente Sabe de coração, sabe de coração, tem gente Sabe de coração, sabe de passando Dois dias pra me esquecer Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma